É realmente maravilhoso estar nessa primeira reunião com uma nova parceria entre a At The Limits e a América Latina inteira. Eu acho que essa hospitalidade que estamos vivenciando, a qualidade científica, a organização, tem sido um testemunho a essa união entre nós e nossos anfitriões locais e todas as pessoas e líderes que estão à frente do At The Limits. Eu estou realmente impressionado e feliz de ver esse novo capítulo da série At The Limits. Eu tenho aqui alguns conflitos de interesse. Eu não aceito nenhum tipo de compensação pessoal de nenhum tipo de empresa que fabrica qualquer equipamento ou droga ou qualquer coisa que eu prescriva aos meus pacientes. Agora, falamos e tivemos muitos progressos gratificantes para a gestão de risco cardiovascular. E tivemos palestras que resumiram muito bem as primeiras fases de novos passos na insuficiência cardíaca. Mas a minha resposta para uma pergunta é responder a pergunta da minha palestra. Chegamos ao limite da teruma? A minha resposta seria não. Eu posso parar. Podemos ir tomar cafezinho, porque a minha resposta da pergunta da minha palestra é não. Mas é uma batalha em união. A gente começou a batalha, mas ainda ela não terminou. Não vencemos. E quais são os dados que dão apoio que não dá para a gente entrar em uma zona de conforto? Se formos pensar nos estudos clínicos recentes, principalmente com os últimos, com vitamina K, com inibiradores e anticoagulantes, o que a gente percebe? Que depois de uma síndrome aguda, tivemos até 10% de recorrência depois do primeiro ano. Isso é um estudo clínico que é a ocorrência. Então, o cuidado e o tratamento desses pacientes nunca fica melhor realmente. Então, na segunda-feira de manhã, ou seja, depois de amanhã, eu vou começar um trabalho clínico junto com o doutor Rodrigo. E lá, todos os pacientes dos quais vamos cuidar, bem como os pacientes que vocês vão cuidar, vão satisfazer os primeiros critérios, aquele funil de varredura para fazer essa inclusão. Por quê? Porque existem comorbidades. E a gente falou de duas colunas de comorbidade. E é esse o trabalho na vida real, porque a gente nunca tem essa escolha. Agora, veja o banco de dados sueco. Aliás, já vimos a respeito desse interrogatório que eles fizeram nacionalmente na Suécia. E se você ver os pacientes que têm um perfil mais parecido com o que eu vou tratar na segunda-feira, e vocês também vão voltar para a vida na segunda-feira, né? Em vez de 20%, não é assim? Ou 10%, perdão, de aumento de eventos recorrentes, a gente sabe que, na verdade, o número real é 30% no primeiro ano de recorrência. Então, a batalha, ela nunca é isolada. E ela não está nem perto de ganha. Então, como é que a gente lida com esse risco residual, como eu chamo? Eu acho que a gente deve pensar em diferentes categorias, onde a gente faz um progresso ainda maior, depois de doenças cardiovasculares, para poder separar e entender melhor. Se você entender a parte de coagulação, não está no slide, perceba. Porque eu não tenho um biomarcador que me permite fazer essa medição tão simples, desse componente do rim, como a gente estava falando ontem. E se você ter, por exemplo, um risco turbótico residual. E agora a gente está cada vez mais trabalhando com agentes de coagulação para hemorragia. Mas eu quero trabalhar, falar com cada um desses pontos de riscos residuais. Então, vamos começar com o LDL. Vamos falar mais das estatinas exitimibas. Mas vamos pensar mais ainda do LDL. Como que é o manejo dela com as estatinas, com a absorção de colesterol e seus inibidores. E também, agora com novos agentes que fazem inibição de transcrição de K9. Essa batalha entre o LDL é uma delas. A gente consegue fazer os níveis de LDL até o nível mais baixo. A gente já viu, inclusive, no Odyssey, naquele teste. Esse slide foi emprestado por um colega chamado Juliano. E ele mostra os resultados de como você consegue trabalhar com LDL com níveis cada vez mais baixos. E quando a gente chega abaixo, 20 mililitros, a gente também fica sendo maior. Mas, quando a gente pensa no confinamento do tempo de exposição durante esse teste, estudo clínico, os vermelhos mostram o trabalho não terminado. Então, claramente, se podemos manter os níveis de colesterol de lipoproteína de baixa densidade LDL abaixo, desde o comecinho, desde o nascimento, como a gente ouviu ontem, a gente consegue melhorar os riscos desses que virão posteriormente. Mas, para a maioria dos nossos pacientes, é tarde demais. Principalmente quando a gente fala de prevenção primordial, como falamos ontem. Então, é isso. Chegamos nos limites ou a gente ainda vai chegar a mais? Não vou falar mais disso. Por quê? Porque agora eu quero falar de risco glicêmico. Nós temos uma revisão muito boa a respeito do risco glicêmico residual dos antagonistas GLP-1 e dos bloqueadores SGLT-2, porque é uma área muito bogante de estudo. Por quê? Agora sabemos que chegamos a uma nova maestria, não somente de risco glicêmico, por assim dizer, mas o risco de evento cardiovascular em uma população com diabetes. Ontem também, o doutor Monsen falou extensivamente a respeito disso, de terapias novas e modernas. Mas agora então vamos falar de uma maneira indireta, porque depois eu quero que vocês vão falar com o André a respeito do que acontece com a Gadelha como uma meta para intervenção de redução de risco residual. Então, o que eu quero fazer? Eu quero falar de outros pontos, diferentes desses outros médicos. Porque os triglicérides são bem altos, são bem diferentes. Quando você tem baixo HDL, você tem alto triglicérides. E por gerações, a gente tem ajustado o triglicérides para estudos epidemiológicos. E por quê? A gente está tão convencido que o HDL é um fator de proteção, que os triglicérides acabaram ficando um pouco de lado. Principalmente quando a gente pensa em relação com os ácidos graxos. Agora vamos falar dos primeiros incidentes dos cardiovasculares. Aqui a gente separa por faixa etária, por gênero. A gente vê uma grande subida na caixinha preta, com ajuste por idade e sexo. Mas e se ajustarmos com 100 HDL e HDLC? Porque a gente sabe que ele é protetor. Ele fica retinho. Porque daí, então, nós temos os fatores de riscos não lípidos, que são como um índice de massa corporal, como, por exemplo, o histórico de diabetes e tabaco. E se ajustarmos ao fator de risco, somente, isoladamente, você atenua o risco na estimativa. Então, isso que é a falácia que a gente tem trabalhado já há algumas gerações. Porque a gente faz o descarte de triglicérides e que acaba atenuando o risco. E a razão pela qual eu tive que mesmo revisar a causidade do TGRLP em doenças cardiovasculares é por causa da grande evidência genética que tem virado uma bola de neve nos últimos anos. Aqui está a parte mais assustadora. É uma sopa de alfabeto, porque tem diferentes genes que podem contribuir para a regulação dos triglicérides. E tem tido um impacto significativo na doença cardiovascular e nos estudos. Agora, eu quero economizar o seu tempo em ler todo esse trabalho e entender essa sopinha de alfabeto, como eu digo, para fazer uma coisa bem simples. A maior parte desses reguladores genéticos, ou seja, as lipoproteínas ricas, funcionam graças a essas enzimas. Ou seja, coisas como os seus inibidores vão aumentar os níveis de TGRL. Ou seja, são coisas que vão ativar essa enzima e vão acelerar todas essas partículas e acabam entrando com a HDL, que a gente já sabe como lidar. Então, aqui está a minha abordagem visual para todos esses trabalhos. Eu não li todos, veja. Eu acho que ninguém precisa ler todos, mas pelo que eu li, é assim que eu resumo de maneira visual. São três diabos que fazem a inibração. E o anjo, ali do lado esquerdo, que é o 5, a polipoproteína 5, que aumenta e alinha e equilibra toda essa parte de proteção. Então, existe agora uma avalanche de novos dados que sugerem que essa é uma razão casual de TGRL. Ou seja, isso quer dizer que não é as triglicérides que estão causando problemas, sinceramente. Agora, sabemos que é o colesterol e as lipoproteínas ricas em triglicérides que estão realmente fazendo a arte, por assim dizer. E o ALDL não é tão pró-inflamação, que vai ser meu próximo tópico, mas são as lipoproteínas ricas em triglicérides que são muito mais inflamatórias no HDL. E graças a por quê? Graças a essa primina, essa C3 aqui, a polipoproteína C3. O André vai falar da função da HDL que você não consegue capturar com medições de laboratório. Mas eu gostaria de dizer mais, nessa gangorra, a gente estava postando na última geração no lado errado da gangorra. E agora é hora de prestar mais atenção nas lipoproteínas ricas em triglicérides, porque eles parecem ser os agentes de ação. Mas e aí, o que fazer a respeito? Temos diferentes testes clínicos com os difíceis trabalhando nisso para hipertrigliceridemia. Tem aqui como um relatório chamado Reducert. Veja os resultados desses estudos com... Eu vou dar uma resumida, porque é bem complexo, eu sei. Mas tem essa gangorra de lipoproteína de alta densidade, a lipoproteína de alta densidade e os triglicérides que tendem a variar inversamente. O pensamento tradicional concentrou-se nos benefícios de aumentar a lipoproteína de alta densidade e a lipoproteína de alta densidade como um fator de proteção para a acerclorose. Triglicérides têm recebido menos atenção como um fator de risco casual, já que o ajuste para a lipoproteína de alta densidade atenua a associação com o risco. Os novos clínicos genéticos descritos nesse comentário indicam que os triglicerídeos, e especificamente o constituinte da apotreína, de muitas lipoproteínas ricas em triglicérides, podem, na verdade, estar na via casual da acerclorose. Agora, vamos falar de dose. 4 gramas por dia de... Esse aqui é, na verdade... Bem, na verdade, eu preciso falar dos fibratos. A aprovação dos fibratos para a acerclorose acabou sendo retirada pelo nosso FDA, que é a nossa visa americana, porque o clássico genfibrosol não é seguro em combinação com estatinas. E pensando agora na etastatina, existia uma redução significativa, ou seja, você não podia usar genfibrosil na sua prática, por causa da força, porque a estatina era sempre a base do manejo. Mas aí você começa a usar fenofibratos, que é uma das possibilidades disponíveis nos Estados Unidos para autotriglicérides, para enfeitar problemas no pâncreas, por exemplo, mostra que esse estudo perdeu o endpoint primário. Agora, pensa nos pacientes que já entraram. Eles acabaram de entrar em uma análise de subgrupo e eles acabaram mostrando um endpoint positivo. Então, isso foram análises exploratórias, baseadas em portes, que se juntaram com outros dois especialistas, com outros antagonistas, pemafibratos, para reduzir aquilo que a gente considera no cílio para essas proteínas. E percebemos melhores sinais de segurança, pelo menos na posição de que vimos até agora, em termos de creatinina e função renal. Então, agora a gente sabe que tem um estudo clínico grande que está acontecendo, chamado Prominente. Ela tem, principalmente, patrocina uma COA, que é uma farmacêutica, e eles estão escrevendo pacientes em critérios de acordo com o benefício para o paciente, principalmente com abaixar níveis de triglicérides. Agora, principalmente olhos de peixe diminuem realmente esses triglicérides e ajudam. E eu diria que a ciência por trás do alfa-pepar ajuda a mitigar e a trabalhar. Veja, esse é um paper de mais de 20 anos, que já mostrava os benefícios das funções endofiliais. Então, eu quero terminar uma palavra extra falando dessa, sexto, do risco inflamatório residual. Eu acho que várias pessoas aqui já ouviram falar que, bem no começo, o alfa, até o ômega, ele pode chegar, sim, a outras complicações, como a estereocrose. Aqui é um artigo bem antigo, é de 2002. Aqui está a versão brasileira, chega na mídia, corações ardentes, aqui nos ataques cardíacos, e também teve uma publicação em espanhol, no Eva Vision de Asterioscleroses. Mas a pergunta é, o que causa essa inflamação? Eu não vou conseguir entrar em detalhes, mas eu gostaria de falar um pouco mais a respeito disso. Tivemos uma reunião em Londres esse ano para falar um pouco mais a respeito. Mas eu gostaria de que vocês prestem atenção nesse artigo, do riscos não tradicionais, que são os principais drivers para a inflamação arterial. Depois, quando tiver tempo, dê uma olhada. Depois, em 2002, fizemos alguns experimentos com animais e tentaram entender como a gente consegue fazer a tradução dessa inflamação para aplicação clínica, para benefício clínico, usando as ferramentas que a gente, principalmente as ferramentas que o Dr. Pfeffer mencionou, aqueles estudos clínicos randomizados de alta escala. é realmente o que tem posicionado nossos grupos de pesquisa no nosso hospital. E queremos realmente saber se intervenções anti-inflamatórias podem realmente ajudar desfechos cardiovasculares em seres humanos. toda a pesquisa de todo o campo, eu separei essa. Essa aqui, o nome dele é Ben and Everett, ele é investigador, depois ele escreveu a respeito de terapias novas para anti-áterio-esterecolótica. Depois também tiveram a oportunidade de ler. Agora vamos falar de medidas de estilo de vida. A gente falou de hipertensão e relação com a esterecolose, mas o ponto é, nunca teremos estudos clínicos randomizados e seus dados para dar suporte à intervenção de estilo de vida. Eu não quero entrar nos problemas que tiveram em pesquisas e trabalhos anteriores. Vamos estipular e pensar. A gente nunca vai ter um rigor científico para entender o impacto do estilo de vida. Eu acho que a gente precisa advogar a respeito do que o Pascal defendeu em termos de eficácia de medida prevenida. Eu tenho, eu gosto muito de fazer uma referência a Pascal Wagner, porque Pascal dizia basicamente, se existe um Deus e eu acredito em Deus, eu posso ganhar. Se eu não acredito em Deus, eu vou perder. Então, eu vou apostar que Deus existe, porque se ele não existir, eu ganhei, do mesmo jeito. Então, para mim, é o mesmo tipo de aposta como fez o nome de Deus. é a aposta de Pascal. Ou seja, se a gente pensar no benefício, é a mesma coisa daquela da fé. Se não existir, se nenhum benefício no estilo de vida, mal não vai fazer. É que nem acreditar em Deus, não vai fazer mal você acreditar. Então, é a mesma coisa desse estudo. aqui, a gente fez um estudo cujo desenho não era cego, onde a gente trabalhou com coclicina, que todo mundo tem usado, e em doses baixas para prevenção secundária de doença cardiovascular. Aqui, tivemos alguns exemplos de estudos muito bem exatos. Eu gostaria de mencionar esse, porque eu acho que ele vai trazer algumas respostas para saber se a coclicina em baixas doses pode mudar os desfechos cardiovasculares e como a maioria dos seus efeitos podem ser, sim, anti-inflamatórios. Mas tem uma terapia que modifica a doença, que modernizou, transformou todo o manejo de artrite reumatoide, ou seja, a semana, uma dose baixa semanal de metotrexate, de LDM, e também a terapia anticitoquina. Então, o meu colega, Dr. Ricker, ele teve a inspiração de traduzir e fazer um diagrama de fluxo para fazer um teste de redução inflamatória cardiovascular, que ele chamou de CIRT. O objetivo era avaliar um estudo clínico duplo-cego randomizado que entendia se o LDMTX dado com uma dose média de 15 a 20 miligramas por semana poderia reduzir as taxas de infarto do miocárdio, AVC, morte cardiovascular, entre pacientes que tinham doença arterial coronária estável e incluindo pacientes com diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Mas ainda existe aquela experiência voltando àquele ponto que sim, antiinflamatórios têm um benefício muito maior do que hoje a gente sabe. Quero dar mais um exemplo. Como a gente faz a neutralização de interleuquina 1 que é uma citoquina pró-inflamatória primordial. Então, aqui temos um artigo que resume três décadas de trabalho e mostra qual é a meta para a terapia. Essa aqui é de 1986. aqui já havia a hipótese do seu efeito na estereclose. Eu não quero entrar mais em detalhes, eu acho que muitos de vocês já ouviram isso aqui antes, que existem duas séries de operações que alteram o equilíbrio de tal maneira que promove obstruções. Sabemos que a ativação na conversão dessa enzima que é responsável por diferentes estímulos de doenças. Então, mais uma vez, eu queria recomendar esse artigo que fornece um muito interessante IL-1 e outros como meta. Então, o Dr. Rico e eu trabalhamos e conseguimos convencer a liderança de Novartis para pensar num estudo clínico maior para testar se daria para mudar os desfechos. Aqui, o teste de cantos, eu quero mostrar como que ele foi selecionado. Apesar de estarem em diversas terapias de suporte, e nós sabíamos que ia ser controverso, então, a gente colocou mais além no estudo, nos endpoints do estudo, a parte cardiovascular. Diferente dos estudos com estatina, nós não tivemos nenhuma redução nos biomarcadores inflamatórios, mas nós vimos todos esses efeitos que eram afetados pelas proteínas altamente sensíveis. Então, nós temos um endpoint primário cardiovascular e nós vemos uma redução da redução dos pacientes com as estatinas em alta dose e altamente eficazes. Novamente, esse é só o endpoint primário. Se nós observarmos as pessoas que faziam parte do estudo, que respondiam à intervenção em mais do que uma redução mínima, nós observamos uma redução na mortalidade cardiovascular, e nós temos essas análises que estão sujeitas a vários fatores de confusão e é por isso que o Robert Sterling, que é o nosso estatístico, fez diversas análises de sensibilidade e não havia forma de como a gente pudesse evitar esse efeito. A gente publicou isso no New England Journal em 2017 quando o Paul apresentou no European Heart Mirim, e eu queria destacar aqui, esse é o Brasil mais uma vez que ajuda nas principais contribuições de estudos clínicos. O Brasil foi o maior escritor do Júpiter ou em outro de Estatina e aqui dois contribuidores, o professor Fonseca e o professor Nicolau estão aqui nessa sala. Muito obrigado ao Brasil pela contribuição aos estudos clínicos. vocês ajudaram a evoluir a ciência e a ajuda ao paciente. E por que o Cantus foi positivo e o SIRT negativo? Bom, se a gente observar os biomarcadores, nós temos aqui a eficácia dos antiinflamatórios com os anti-IL1-beta, mas não com a baixa dose de metotrexato. A gente pode discutir isso durante o café. O Cantus era um experimento de saúde que levou muitos anos do meu trabalho provando a hipótese inflamatória da ártere esclerose, mas abriu uma forma, uma porta para outras terapias. A gente fez várias subanálises do Cantus. O Brandon, que é um dos nossos colaboradores, apresentou os dados de insuficiência cardíaca e o John tinha lá empilhando todos os relatórios e acho que a gente vai ver em breve que a pressão vai ser 82, a creatinina vai estar subindo e aí a gente vai colocar mais um outro bloqueador e o que o Brandon mostrou é que a gente está indo para a diurese, para o bloqueio, para a parte anti-inflamatória que pode fornecer algum benefício clínico de forma considerável para a insuficiência cardíaca. E agora onde nós estamos? Chegamos no limite? Bom, com certeza não. Eu acredito que o Churchill, quando a gente teve a mudança ali da maré da Segunda Guerra Mundial, ele disse esse não é nem o final, nem o começo do final, mas talvez seja o final do começo. E nós tivemos que ir um pouquinho além do Cantus. A gente pagou o preço da inibição do IL-1, porque teve um aumento da significância estatística. Nós ainda estamos só no começo da terapia anti-inflamatória. É claro que esses pacientes tinham uma redução considerável, mas aqui, novamente, temos uma ilustração dos princípios anunciados do Pfeffer e reforçado nas outras palestras. A gente tem que fazer um estudo clínico amplo em grande escala, porque tudo funciona nos estudos pré-clínicos. A gente tem aqui as intervenções anti-inflamatórias e aí os estudos clínicos piloto são super promissores. A gente se empolga dos antipoints, dos biomarcadores, os antipoints de desfechos. A gente talvez tenha que usar os ácidos graxos, N3, mostraram talvez uma redução anti-inflamatória e L1b, beta. Bom, e para onde nós estamos indo? Como é que a gente vai evoluir a partir daqui? Para ir um pouquinho mais além dos limites, o meu próprio grupo está buscando de forma experimental e tentar ver os estudos que estão acontecendo em outras partes desse caminho que eu já mencionei para vocês, que resultam na resposta da fase aguda. A inflamação, o IL-6, o IL-1b, o IL-1b. Eu quero mostrar da próxima vez que a gente se encontrar no At The Limits e tentar ir mais além da terapia anti-inflamatória. Eu queria agradecer aos meus colegas, aqui, do Dr. Hitzker, que já está comigo há quase 20 anos. A gente está tentando fechar essa lacuna e também o pessoal que trabalha com os estudos clínicos para fornecer a base dos eventos clínicos. Aqui estão os meus parceiros, já há um ano atrás. A gente vai fazer uma festa agora em agosto, se o clima permitir. Aqui o pessoal da frente são alguns dos alunos que sempre aparecem no meu laboratório para poder se divertir com a gente. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. e vou te dar um abraço. Obrigado.